Tupané, gente! Tupané, gente! Danes bo je en malo drugačen vlog. Z Andražjem sem nam je povabil tukaj na Ofrot poligon in sicer ASPC Drobnič. Tule je Andraž kupil od svoje prvo ekledno ljubezen, to je bila fiesta. Danes pa bomo probali novo kuho, pa rangerja. Nad rangerjem sem nas nadušli pri podjetju bull bars. Danes re pa zares. Tukaj je bilo malo več, pa sem še enostal. Tukaj niso vsem civilni rangeri, ampak je tudi gasilski. Prej je bilo malo več, pa sem še enostal. Ap sytete pa stop&đunde se partijanali, neke se partijanali oramplejantません. Tukaj te zame izvejje in apartnjene. Tukaj ki bilo malo. Trebujem nas vyjevanThatis auto runova. Tukaj tv br자�ak je bilo malo večח evra, a kje trebovan 是 nieko pagačne, Number six to prejure pilota, ujian i salu pavala, todavando tenjene. Pone later nekuje bit earlier se doba. O que é que você está fazendo? O que é que eu estou fazendo? Eu estou fazendo um pouco de esporte, agora eu estou fazendo um pouco de esporte, um pouco de esporte, um pouco mais interessante, como você pode ter um volante 15-3, mas você não tem um palco para trás para o volante, mas você não tem um palco, mas você pode pegar o volante e pode ter um palco, mas você pode ter um palco, depois, quando você tem um palco, quando você tem um palco, você pode ter um palco de esporte, porque não tem um palco, e você pode ter um palco em casa. Então, você não tem um palco, mas você não tem um palco de esporte, mas você tem um palco, mas você tem um palco, há 70 anos, e um palco de esporte, você vai poderává-se. Então, eu estou fazendo um palco, antes de ser um palco. A de acontecer um palco? Sim, a lain condições ... não sei! E痛izo a 찐 Certainly! A trachia e boot willizem. que ficazed Lastезд sage um palco! Sim, você pode ter en sabia de esporte… É só me engança vocês. O que é que eu vou diplomar? Eu vou diplomar essa voção, não é algo mais específico, mas algo mais diferente. Eu experimento esse sistema para o desfile, que trabalha de 3 a.m. do 38 km por hora. Eu vou fazer isso em um processo de manjoção, que é um processo de off-road, mas vozes mais tempo, o que é preciso. No, por exemplo, naquele descanso testarmos esse descanso e isso é uma coisa incrível. Você põe todas as pedaleiras, para o carro, para o carro, para o carro, para o carro, para o carro. Aqui mesmo. Aqui não mais. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto